Sou mulher No meu lugar de falar Comece aprendendo a escutar Ser Wonder Woman Todo santo dia Juro que é difícil demais Pode crer que uma super heroína Não tem um segundo de paz Sou guerreira Sigo em frente Preste atenção, rapaz Se nós somos Diferentes Os direitos são iguais Se a mulher é ter sororidade Juntas somos fortes demais Sou mulher Faço de verdade O que muito homem não faz Todas as mulheres Se nós somos Diferentes Os direitos são iguais Os direitos são iguais Os direitos são iguais Se a mulher é ter sororidade 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 Se a mulher é ter sororidade